Seguinte, clínica de estética tá cobrando o cantor Belo, e aí a gente descobriu que a filha dele também tá sendo cobrada, a menina acabou de sair da prisão, é a Isadora. Isadora. Conta essa história, o cantor estaria devendo 24 mil reais e a filha 4 mil e o caso já foi parar na justiça, que história é essa? Mais um enrosco aí envolvendo a Isadora Alquimieira, a filha do Belo, aquela que foi presa no mês passado, lembra? Todo mundo falou da história, nós descobrimos que ela tem outro problema na justiça. A Isadora foi presa no Rio, suspeita por integrar aí uma quadrilha de golpes eletrônicos, mas aqui em São Paulo, Gotinho, ela tá sendo processada por uma clínica de odontologia, especializada em lentes de porcelana. Sabe aqueles teclados que os famosos botam nos dentes, sabe? Fica todo mundo com aquele dente bem branquinho, parecendo o Balamentex? Então, a Isadora, ela realizou um procedimento em 2018 e ficou devendo 2 mil e 800 reais pra essa clínica aí de odontologia. A clínica diz que cobrou inúmeras vezes a Isadora e não recebeu o dinheiro e foi cobrar a dívida na justiça. Diz que a dívida agora estaria em 4 mil reais. A filha do Belo estaria devendo 4 mil reais pra essa clínica de odontologia. Fez o procedimento e não pagou. Agora, o curioso é que o Belo, o pai dela, também estaria devendo pra mesma clínica. É uma clínica de odontologia, mas ela faz também tratamentos estéticos, tipo botox, preenchimento, harmonização. Porque hoje em dia, as clínicas de odontologia, muitas fazem esses procedimentos, né? Perfeito. O Belo também estaria devendo, só que não é 4 mil não, que nem a Isadora. Seriam 24 mil reais. Caçarola! 24 mil. A clínica diz que procurou o Belo várias vezes e ele disse que não pagaria, 24 mil, e mandou eles procurarem os direitos deles na justiça. Olha só. Foi solta há poucos dias. E aí a gente descobriu essa história, que ela tem essa confusão aí na justiça. Tá aí. Vamos lá. Judite, uma música do Belo. Tem essa. Oi? Dá outra. Outra do Belo. Vai, Felipe, dá uma música do Belo aí. Essa aí é do outro grupo. Soeto. Soeto. Pode ser pro Soeto. Ah, do Soeto? Pode ser. Lombardi, uma música do Belo, Lombardi? Com duas letras. Não sei. Não sei.